A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra quatro pessoas e três empresas, todas em Fortaleza. A suspeita é de que diversas contas de microempreendedores individuais, os MEI, foram usadas para sonegar cerca de 5 milhões de reais em impostos estaduais no ano passado. Pela legislação, os microempreendedores individuais têm tributação estadual e federal reduzidas, mas para isso acontecer, é necessário que o microempreendedor tenha um faturamento anual de no máximo 81 mil reais. Mas segundo esse relatório da Cefaz, somente uma das empresas suspeitas teve faturamento em 2020 acima dos 4 milhões de reais. Operações de monitoramento, na verdade, ações de monitoramento desde 2019, com foco no Simples Nacional, e temos nos espantado com o tamanho de alguns desses empreendimentos. Empreendimentos que se acobertam em uma estrutura menor, pagam muito menos imposto, porque a gente sabe que a carga tributária do Simples é muito menos gravosa do que a carga do contribuinte de maior porte, e isso é inaceitável pela sonegação e pelo desequilíbrio concorrencial. O faturamento total entre os 29 MEIs suspeitos foi de 31 milhões de reais. Foi identificado também o uso de laranjas. O Ministério Público alerta aqueles que emprestam o CPF para esse tipo de prática e podem estar cometendo um crime de sonegação fiscal. As pessoas às vezes acham que não tem consequência, que eu posso emprestar a um parente, a um amigo o CPF para montar uma empresa, mas isso pode sim. Eu mesmo denunciei várias vezes, está certo? Quando eu percebia que a pessoa que emprestou tinha consciência, às vezes até recebia 200 reais, 300 reais por mês, para emprestar o seu CPF e para ficar como laranja sem ter a condição de pagar os impostos que estavam sendo sonegados.